Eu não sou rei Se ela é boa, ela é legal Se ela é boa, é sensacional Se ela é boa, muito boa, sim senhor Darei a ela de presente o meu amor Se ela é boa, muito boa, sim senhor Darei a ela de presente o meu amor Eu não sou rei, mas eu gosto de coroa Principalmente quando ela é boa Eu não sou rei, mas eu gosto de coroa Principalmente quando ela é boa Se ela é boa, ela é legal Se ela é boa, é sensacional Se ela é boa, muito boa, sim senhor Darei a ela de presente o meu amor Se ela é boa, muito boa, sim senhor Darei a ela de presente o meu amor Eu não sou rei, mas eu gosto de coroa Principalmente quando ela é boa Eu não sou rei, mas eu gosto de coroa Principalmente quando ela é boa Se ela é boa, ela é legal Se ela é boa, é sensacional Se ela é boa, muito boa, sim senhor Darei a ela de presente o meu amor Se ela é boa, muito boa, sim senhor Darei a ela de presente o meu amor E aí E aí E aí Obrigado.